O refrão está de volta e você confere a partir de agora o nosso quadro pauta musical. Hoje você relembra Carinhoso, clássico de Pixinguinha. A interpretação é do grupo Folha Seca. 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 Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, nós recebemos a professora de Sociologia, Carla Ribeiro. Professora, é um prazer recebê-la no refrão. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Carinhoso é até hoje um dos choros mais populares do Pixinguinha. Na sua opinião, por que essa música se transformou no clássico que é? Talvez pela combinação perfeita da música com a letra. E o que é curioso na música Carinhoso é que a música feita por Pixinguinha foi em 1917. E como ela não tinha as características que eram exigidas no choro, não tinha as três partes consideradas essenciais para a formação de um choro, Pixinguinha deixou ela na gaveta por bastante tempo. E quase duas décadas depois é que Braguinha deu a música ao instrumental que Pixinguinha tinha feito em 1917. E o casamento da letra da música é de uma perfeição, de uma harmonia que parece que elas foram feitas juntas. E o mais curioso é que a letra foi feita num dia só, na véspera de uma inauguração de uma apresentação do teatro da atriz Heloísa, cantora e atriz Heloísa, que ia apresentar na era Vargas ainda. E Braguinha foi pedida ao Braguinha por ela, porque fizesse a música. Ele conversou com Pixinguinha e ela foi feita. E talvez por falar do coração e por esse casamento tão perfeito, a música tenha se transformado num grande clássico, num grande sucesso. Aliás, Pixinguinha é um autor de grande sucesso, de grandes clássicos. É sem dúvida um dos maiores músicos da história da música popular brasileira. Da música brasileira. Tem alguma parte da canção que te chame a atenção especificamente? Porque ele parece que passa por três fases. A primeira mais tímido, mais recluso. A segunda, ele está um pouco mais aberto. E a terceira, ele chega até a amada, digamos assim. É, que é o ápice. Exatamente essa divisão da música que fica muito definida, muito clara. Essa é a primeira parte aqui da estrofe. Meu coração não sei porquê. Bate feliz quando te vê. É uma coisa de uma veneração pela amada, que o narrador se coloca meio tímido, meio inseguro. Meu coração bate feliz. Uma coisa meio de visualizar. Parece que a amada não sabe nem da existência dele. Na segunda fase, ele é um narrador mais melancólico. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso. Então, ele está um narrador mais melancólico. E no terceiro momento, que é o ápice da música, que é exatamente quando ela cresce no seu tom, ele convida ela para conhecer o amor dele. Vem, vem, vem. Vem sentir o calor dos lábios meus. Então, essa divisão da música que é de uma beleza muito grande. O que chama mais a atenção na música carinhosa, sem dúvida nenhuma, é esse crescimento. Agora, é interessante, porque o Pixinguinha começou muito cedo, aos 13 anos, fez a primeira gravação dele. Quer dizer, desde cedo revolucionando, numa época em que era muito complicado. Você gravar um disco, por exemplo. E o interessante é que, quando ele gravou o primeiro disco, ao contrário dos outros músicos que ficavam naquela insegurança, porque gravar um disco, ele inibia um pouco, mesmo músicos que tinham grande experiência, por causa do medo de errar. E Pixinguinha, ele gravou o LP com a mesma desenvoltura que ele tocava nas rodas de samba, e que ele já tocava, inclusive, em cinemas. Aos 15 anos, ele já tocava profissionalmente. Realmente, muito prematuro. Carinhoso, ele fez aos 20 anos de idade. Esse grande clássico, que foi gravado por tantos intérpretes, mais de 200, e foi cantado em vários países. Foi gravado por um menino de 20, um menino talentoso. Um bom menino, que é o Pixinguinha, que é a tradução que foi dada ao nome do Pixinguinha, um bom menino, aos 20 anos de idade. E a música vai passando, né? Geração em geração, mesmo com todas as transformações que a gente acompanha. Continua atual, né? Continua atual. Ela continua bem atual. Foi gravada por Orlando Silva, foi gravada por Caetano Veloso, foi gravada por Maria Betânia, foi gravada por Marisa Monte, e ela continua falando ao coração, né? É, música realmente clássica, né? Aquela música que permanece, que continua na memória brasileira. Professora, muito obrigada pela participação no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Ou, se preferir, mande uma sugestão com sua música predileta, que a gente analisa aqui. É só enviar o e-mail para refrão arroba stf.jus.br Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!